Ah, e essa criança chorona pra atrapalhar eu ver minha televisão, hein? Eu também tô achando isso. Ela não para de chorar. Toda hora ela fica chorando. Ah, a gente tem que dar um jeito nisso. A gente tem que dar um jeito nisso. Só tem uma solução. Eu não aguento mais. Eu também não quero essa responsabilidade pra mim. Ah, bora. Bora resolver isso agora. Vem pro carro. Vem pro carro. Ainda bem que você pensa como eu. Eu já não aguentava mais. Essa criança tem que se virar sozinha. Não tem como ela ficar com a gente mais. Impossível. Isso é impossível. Ah, e aonde nós vamos deixar essa criança? Eu acho que se a gente deixar ela perto de alguma casa, alguém vai pegar ela e vai criar. E não vai ser a gente. Não, mas deixa alguém muito rico. Não, acho que aqui tá bom. Não sei, não sei. Deixa ela ir logo. Vambora. Joga ela no chão aí. Vambora logo. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Entra no carro e vambora. Entra no carro. Ah, ela tá chorando ainda. Vambora, vambora. A responsabilidade não é nossa. Deixa que eles cuidam dela. Ah, que dia lindo. Que dia lindo pra fazer bolos deliciosos. Estão chegando aqui na minha fábrica de bolo. De bolo no pote. Eu acho que vocês já conseguiram ler aqui. Eu vou estacionar aqui. Ah, eu tenho que estacionar pro outro lado. Eu sempre esqueço, sempre esqueço. Deixa eu estacionar aqui. Que aí eu abro esse negocinho aqui. E aqui eu consigo vender mais bolos no pote ainda. Vamos lá pra mais um dia de trabalho. Tomara que hoje eu tenha bastante clientes. Ai. O que que essa menininha faz aqui? Oi, menininha. Tudo bem? O que? Nossa, ela é um bebê, galera. O que que eu faço com ela, galera? Ela é um bebezinho. Será que eu pego ela? Será que eu... Já sei. Olha só. Todo bebê gosta de bolo. Vem aqui, bebezinha. Vem aqui que eu vou te dar um bolo bem gostoso. Vamos lá. Vamos lá comigo que você vai comer o melhor bolo da cidade. O melhor. E você não vai precisar ficar chorando desse jeito. O que será que aconteceu com essa menininha, galera? Escreve aqui nos comentários pra eu ficar sabendo. Porque eu tô bem por fora. Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu colocá-la sentadinha aqui em cima da mesa. Calma, menininha. Calma. Olha aqui. Eu vou te dar um famoso bolinho no pote. Esse daqui faz qualquer criança parar de chorar. Pode experimentar. Experimenta, menininha. Calma, calma. Come. Tá tranquilo. Come, come. Por favor. Ai, ai, ai. Olha só. Eu não falei que você ia parar. Muito gostoso. Muito gostoso. Você tá aprendendo a falar, bebê. Eu vou cuidar de você. Deixa comigo. Alguns anos depois. Vai. Mais um bolo saindo. Esse ficou perfeito. Deixa eu ver o que a minha filha tá arrumando e pedir a aprovação dela. Olha, olha. Um bolo no pote. Oi, filhona. Um bolo no pote. Tudo bem? Oi, papai. Oi, filha. Olha aqui como ficou esse bolo. O que você achou, filhinha? Ficou perfeito, papai. Você é o melhor doceiro do mundo. Agora, então, eu vou precisar que você entre lá dentro pra arrumar a bagunça que o papai fez. E o papai vai sair pra entregar esse bolo. E logo, logo, o papai volta. Tá, filhona? É claro que sim, papai. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Deixa eu ir aí dentro e colocar esse bolo no lugar certo. Peraí. E prontinho. Agora, eu consigo dirigir e ir levar esse bolo pra encomenda. Tchau, papai. Tchau, tchau, filhona. Quando eu chegar, a gente vai lá tomar um sorvete. Pode ser? Tá bom. Fechado. Tchau, tchau. Tchau. Ai, eu tô com medo de chegar atrasado no destino. Esse destino é o mais importante que tem. Ai, vamos lá. Vou chamar o meu amigo Larquinho. Ele sempre me ajuda em chegar nas entregas bem rápido. No 3, vocês me ajudam a chamar ele, galera. Sem vocês, eu não vou conseguir entregar esse negócio, não. Então, me ajuda aí. No 3, galerinha. Todo mundo escrevendo. Vai. 1, 2, 3. Vem, Larquinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galera. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vou pegar o bolinho da princesa aqui agora. Ah, eu não falei pra vocês? Esse bolo é pra princesa do Brookhaven. Tomara que ela goste. Eu fiz com muito carinho. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Vamos lá entregar esse bolo pra princesa. Ai, deixa eu tocar a campainha aqui. Ai, ninguém. Vou chamar. Vou tocar de novo. Oi, tem alguém aí? Oi, oi, oi. Desculpa, porque eu estava ocupada. Ah, tá. Olha aqui. Eu trouxe um bolo bem gostoso que você pediu. Eu posso colocar na sua mesa? É claro, vai lá, coloca lá. Cuidado, cuidado. Com licença, com licença. Gente, é muito bonito esse bolo. Nossa, que casa linda que você tem, hein, princesa? Você gostou? Eu moro aqui sozinha. Você acredita? E você comprou esse bolo só pra experimentar? É porque eu preciso experimentar pra algumas coisinhas. Mas aí depois eu resolvo isso. Mas sim, foi pra experimentar. Ah, espero que você goste, princesa. Ih, ih, você é a coisa mais linda que eu já... Adê, tô brincando, desculpa. Oi, o que você falou? Nada não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, tá. Princesa? Oi. Você por acaso tem namorado? Eu não tenho namorado. Não tenho? Ah, tá. Ah, então tá bom. Espero que você goste do bolo. Eu fiz com muito carinho pra você, princesa. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu tenho que ir. Eu tenho que ir, tá bom, princesa? É mesmo, é mesmo. Já tá ficando tarde. É verdade. Tchau, princesa. Tchau, a gente se vê por aí. A gente se vê? Eu não sei. Tá sim? Pode ser? Tomara que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, galera, 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 galera. Eu acho que eu tô apaixonado. Aquela princesa é a coisa mais linda que eu já vi. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Lê, 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 lê. Oi, papai, você já chegou. Ô, minha filha, o papai foi entregar pra princesa naquela casona lá em cima, filha. Nossa, aquela casa é tão linda, papai. Ai, que linda é a princesa. Ela é muito linda mesmo, filha. O que que você tá falando aí, pai? Tá doidão, né? Eu acho que... Ah, filha, eu não sei. Eu acho que eu tô um pouco apaixonado. É sério, pai? Ah, filha, ela é bonita, ela é charmosa, tão perfeita. Eu acho que... Acho que o meu coração amoleceu. Ai, que lindo, papai. Eu nunca te vi assim. Ai, mas eu acho que eu não tenho chance. Eu sou um simples confeiteiro. Ai, papai, relaxa. Você é bonitão. Tudo tem hora certa. Uma hora ela vai se apaixonar por você, com certeza. Ai, tomara, minha filha, tomara. Porque meu coração tá tão quentinho que eu vou até deitar um pouquinho pra descansar. Ai, que lindo, papai. Ai, filha, ficou perfeito. Tudo arrumadinho. No final do dia, você pode pegar o seu dinheirinho pra comprar suas coisinhas lá no shopping, tá bom, filhinha? Oba, tá bom, papai. Obrigada. Ai, papai, vai dar uma descansadinha porque o coração do papai tá tão mole que tão mole que eu tenho que deitar. Ai, cadê a minha cama? Ai, vou te dar uma descansadinhazinha só. Ai, tomara que eu tenha um sonho muito lindo. Aonde estou? Oi, você chegou no nosso casamento. Casamento? Eu estou casando com você, princesa. É claro, você tá viajando. Eu acho que a gente tá casando. Eu posso ir aí mesmo, sério, mesmo que eu tô casando com você, princesa. Vem, Lipe, vem, Lipe. Você tem certeza, princesa? É claro. Você trouxe a aliança? Papai, papai, papai. Filho, eu tô casando. Papai. Só um pouquinho, filho, eu tô casando. Acorda, papai. Você tem uma entrega pra fazer. Não, filho, eu tô casando. Eu tô casando rapidinho. Papai, papai. Filho, não. Calma, filho, eu tô casando. Eu tô casando. Acorda agora, pai. Acorda. Acorda. É um sonho. Hã? Hã? Acorda. Hã? Papai, papai, acorda. Será todo um sonho. Que sonho, pai? Tem um monte de entrega pra fazer. Meu Deus do céu, eu esqueci dessas entregas. Me dá logo esse papel aqui, filha. Toma. As coisas já estão no carro, filha. Você colocou tudo no carro? Pai, já tá tudo certo. É só ir. Vai logo. Pai, tchau, tchau, filha. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Eu só vou perder o horário. Eu vou perder o horário. Ainda bem que eu tenho a minha filha pra me ajudar. Sem ela eu não conseguiria. Mas, nossa. Pena que foi só um sonho. Eu achei que eu tava casando com a princesa. Seria o meu sonho de verdade. Ah, mas esquece isso. Isso nunca vai acontecer, Lipe. Vambora daqui. Vambora. Vamos entregar os bolos. Pera, bebê. O quê? A campainha tá tocando agora. Mas eu não tenho cliente. Deixa eu ir lá ver isso. Olha, é a princesa. É a princesa. Oi, oi, oi. Você que é a princesa? Oi. É... Como que você sabe? Ah, dá pra ver, né? Você é tão linda. Ai, eu vi a vestida. É tão lindo. É. E o meu papai... Ah, ele não para de falar em você, princesa. Sério? É sério. Ele... Ah, melhor deixar pra lá. Aqui. É, eu queria saber se você tem algum bolo aí pra vender. Porque eu gostei muito. Olha, vem aqui. Vem aqui. Tá bom. É que bolo eu não tenho, princesa. Mas eu tenho esse Donalds aqui que eu acabei de fazer. Você gosta? Eu amo. Você sabe também cozinhar. Sim, eu sei. Meu papai me ensinou. Toma aqui. Toma aqui. Ai, muito obrigada. Nossa, tá muito gostoso. Obrigada. É. Eu queria te perguntar. Você tá sozinha? Cadê o seu papai? Ah, o meu papai foi fazer umas entregas hoje. Por isso que não tem mais bolo. Ele vai demorar? É que eu vim ver ele também. É, mas tá bom então. Fala com ele que eu estive aqui, tá bom? Ah, tá bom então. Tá bom então, princesa. Eu falo sim. Aliás, vocês têm algum lugar pra sair hoje? Vocês já marcaram de sair pra algum lugar? Não, a gente geralmente não sai. A gente fica o dia todo trabalhando. Sério? Sim. Eu queria muito que vocês fossem jantar lá em casa hoje. É sério, princesa? É. Vocês podem ir hoje lá em casa? É claro que sim. Eu adoraria. Ai, eu vou ficar muito feliz. Tá bom então. É, fala com o seu pai que eu estive aqui, tá bom? Tá jóia, princesa. Eu aviso sim. Tchau. Tchau. Ai, galera. Isso parece um sonho. Será que eles vão ficar juntos? Eles são tão fofinhos juntos. Ai, que dia cansativo. Filhinha, filhinha. Cheguei, filhinha. Papai, papai, papai. E aí, foi tudo bem por aqui, minha filhinha? Foi muito mais do que ótimo. Eu tenho uma notícia incrível pra te dar, papai. Uma notícia incrível? Sim, você vai ficar tão feliz. Sério? Seria o quê? Seria o quê? É... Então, a princesa veio aqui... Aham, aham. E ela chamou a gente pra jantar na casa dela. Você tá de brincadeira. É verdade, papai. É verdade. Hoje é noite. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Filha, filha, filha. Será que é o momento? Será que é o momento de eu pedir ela em namoro? Eu não sei. Parece que meu coração tá mandando fazer isso, filha. Eu acho que sim, papai. Você deveria colocar a sua melhor roupa e eu vou arranjar um buquê de flores. Ai, filha. E falando em roupa? É melhor a gente pegar o dinheiro do cofrinho e ir lá comprar umas roupas e comprar um buquê de rosa. Eu não quero nem saber. Se ela falar não, tá tudo bem. Sim, o papai vai ser feliz, mas é melhor o papai perguntar logo, porque eu não tô conseguindo nem dormir sem sonhar com essa princesa, filha. Tá bom, papai, tá bom. Vamos lá comigo comprar umas roupas bem bonitas, filha, e um buquê de rosa bem bonito. Opa, adoro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos no meu carro mesmo, no meu carro mesmo. Ai, tomara que dê tudo certo. Tomara que ela goste de mim e tomara que a gente fique juntos para sempre, né, filhinha? Sim, vocês ficam tão lindos juntos, papai. Ai, 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 já estou pronto. E tá quase da hora da gente ir lá pra casa da princesa, pro jantar. Tomara que dê tudo certo. Filha, você tá por aí, filha? Ai, papai, ai, 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 filha. Ah, isso daqui você achou o buquê? Achei, eu achei um lindo rosa. Nossa, ele é muito lindo, filha. É, nossa, você ficou bonita também com essa roupa, filhinha. Obrigada, papai. Então... Eu tô tão ociosa. Vamos se apressar pra gente conseguir chegar lá a tempo na casa da princesa, pode ser? Pode ser, vem. Tá um pouquinho longe. Vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar lá na hora certinha, filhona. Ai, seja o que Deus quiser, filha. Se tudo der certo, eu vou casar com ela. Ai, filhona, estamos chegando na casa da princesa. Ai, mano, eu tô com... Eu tô um pouco com tímido. Eu tô um pouco tímido, filha. Tá tudo certo, pai. Confia, confia. Ai, vamos lá, filhona. A gente tem que carar isso. Eu tô bonitão, filha? Você tá lindo, papai. Vamos logo, vamos logo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tocar a campainha, eu vou tocar a campainha. E eu vou esconder as flores aqui atrás de mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, tô muito nervoso. Vamos lá, vou tocar a campainha. Ai, ai, tá chamando. Ai, será que ela vai vir? Será que ela vai vir? Oi, oi, oi. Oi. Sejam bem-vindos à minha casa. Ei, princesa, tudo bem? Oi, princesa. Tudo bem. Tá tudo bem com você, princesa? Tá tudo bem. E por que você tá com a bichicha vermelha? Eu não sei. Toda vez que eu te vejo, eu fico assim. Eu também. É, vamos ao assunto. Oi, qual é o nome dela mesmo? É Lelê, Lelê, Lelê. Ela é a mamãe, Lelê. Ela é minha filhinha, Lelê. Ela é muito fofinha. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Princesa. Oi. Eu, eu, hoje, eu queria te fazer um pedido, mas eu não quero. Ah, deixa pra lá, é melhor deixar pra lá, né, filha? Fala logo, papai, fala logo. Ai, tá bom. Filho, você pode dar o presente pra ela? Sim. Presente? Eu amo presente. Toma, princesa. Ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu amei. Obrigada. Ai, que bom que você gostou. Eu escolhi a mais bonita da loja. Só pra eu te fazer esse pedido. Pedido? Sim. Eu posso subir em cima da mesa? Já subi. Eu tenho que fazer daqui. Olha, princesa. Tem dias que eu não durmo pensando em você. Todos os dias eu acordo pensando em você. E de tarde, quando eu tô fazendo o bolo, eu penso em você. E eu queria que te pedi... Eu não sei, eu não sei. A te velha não, filha. A te velha não, filha. Fala logo, papai. Para com isso. Ai, tá bom. Princesa, você... Você quer namorar comigo? Namorar com você? Aham. Ai, é claro que sim. É sério? Você aceitou, princesa? É claro. Eu também passei a noite toda pensando em você. Eu amei o bolo. E eu fiquei apaixonada por você. Ai, princesa, que maneiro, que maneiro. Eu tô filmando isso tudo, papai. Filma, filha. Filma, tira uma foto pra gente dar um beijinho. Amo. Ah, galera. Agora que a gente tá todo mundo junto e a gente é uma família, o que acham da gente comer é uma comidinha gostosa que a princesa prometeu. Eba. Pra isso, a gente tem que ir lá fora. A comidinha tá aqui fora. Aqui fora? Siga, papai. Prontinho. Vem por aqui, vem por aqui. Ai, é onde? Amor, eu posso te chamar de amor? Pode. Ai, amor, que comida cheirosa e perfeita. Eu nunca comi uma comida tão gostosa e cheirosa assim. Que bom que vocês gostaram. Eu fiz com muito carinho. Olha, o próximo bolo que eu vou fazer vai ser o melhor bolo do mundo. E vai ser só pra nós três. A família unida pra sempre, tá bom? Tá bom, papai, eba. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, galerinha? Sim. Então, até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.